Música 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 Boas pessoal Daqui Falou-feu moradores e sejam bem vindos A mais um episódio de A HERA Do futuro, estamos aqui Para continuar a nossa aventura Nós no último episódio estávamos No inferno e no entanto Eu decidi voltar rapidamente A minha casa para recomeçarmos Ou para começarmos A nossa missão Principal nesta série que é A agência espacial fenonástica Eu vou mostrar primeiro que tudo Onde vai ficar, eu já tinha Mostrado mais ou menos A localização E no entanto Eu já comecei a construir Toda esta casa magnífica Vejam Ela é feita em mármore Estas pedras brancas E também em nether bricks Que é o tijolo do nether E tem até Um anjo ali em cima Que representa Como é óbvio O anjo Dos céus Uma coisa assim parecida Não sei bem Mas acho que fica bem interessante De qualquer forma Ela está bem simples Ela não está ainda acabada Ela ainda vai ser bastante melhorada Mas é esta Nós temos a nossa agência espacial fenonástica E agora nós vamos começar A trabalhar nela Eu tenho aqui já na minha mão A NASA Workbench Parece que ela era bem fácil de partir Na realidade Eu vou colocar aqui Ok Nós não podemos partir aqui nas patas Isto é umas garras Bem estranhas mesmo Nós tínhamos que partir aqui em baixo Nesta parte E ela é bem rápida de partir Mas já temos aqui A nossa NASA Workbench Ela vai servir Para fazer Todas as coisas que queremos Como os rockets Os buggies Que são aqueles carros lunares E também Outras coisas interessantes Mas Primeiro que tudo Eu vou começar por colocar Os rocket launch pads Que eu já fiz porque era bem caro para fazer Ele precisa de 27 iron E também de 3 invar Ou então 3 ferros refinados É mais por causa dos 27 ferros Mas eu já tenho aqui E eu vou colocar nesta área lateral Eu depois vou fazer Um corredor Mais interessante Que nos vai levar até às áreas De levantamento de voo Ok Nós colocamos em forma de 3x3 E quando colocamos a última Caboom Olhem por isto Nós temos agora aqui A nossa Lançamento De rampa Rampa de lançamento Eu sou bom Estava a brincar De qualquer forma Já temos a nossa Rampa de lançamento Nós agora precisamos De algumas outras coisas Como é óbvio Eu só queria dizer rapidamente Que eu estou com a minha voz Um pouco Ruca Eu acho Eu estou com um pouco Uma falta de voz Portanto Eu queria pedir desculpa Desde já Mas vamos lá Ok Vou voltar aqui ao mundo normal Rapidamente E vamos fazer agora Outra das coisas Que precisamos Nós precisamos De proteger Nossa agência espacial Fenonástica E por isso Nós vamos precisar De ferro E também De redstone Nós precisamos De fazer Uma sentry gun É bem importante Primeiro que tudo Nós temos que ter em conta Que é uma área De restrito acesso Só as pessoas Realmente Percebem De aviões De Mísseis nucleares Não Eu queria dizer Eu não vou usar Mísseis nucleares Para arrebentar Com todos os outros Eu não queria dizer Nada disso Eu estou a dizer Naves espaciais Claro Esta agência espacial Não vai ter Certamente nada Para arrebentar As outras pessoas Eu acho que não Espero eu Já disse demais Mas vamos lá Primeiro que tudo Nós vamos construir As nossas sentry guns Que não podem Ser más Têm que ser ótimas Nós precisamos Das melhores sentry guns De sempre E fazemos duas logo Para ficarem bem À entrada Eu vou utilizar Este portal Que é bem mais rápido E colocamos aqui Olha Não Não Era ao contrário Ok Ok Nós precisamos Colocar uma aqui Porque Eu não sei Se ela me vai atacar No entanto É bom que não Ok Ela não me ataca Portanto nós podemos Colocar uma aqui E outra aqui Oh Olha para isto Já está a funcionar Um trabalho Rapazes Ok Não interessa Vamos voltar agora E vamos fazer Aquilo que realmente importa Nós precisamos Começar a fazer O nosso rocket E ele é bem complexo De fazer Isto foi um pouco De proteção Para a nossa casa O rocket É até necessário Bastante heavy Do tipo plating E é muito caro mesmo Nós precisamos De invar Cobre E tin Estém Uma coisa assim Tin Eu tenho aqui Cobre E tenho também Invar Que eu estive a fazer Antes de começar Este episódio Eu preparei este episódio Muito bem Eu acho E eu espero Portanto vamos colocar isto aqui Ah Não Ok Assim Isso mesmo E vamos fazer Tudo o que nós conseguirmos Com estes itens Que nós temos na mão Porque realmente Nós vamos precisar De bastante De bastante mesmo Heavy duty plating Ok Nós precisamos de fazer Todas estas partes Nós precisamos de Um, dois, oito Oito heavy duty platings normais Precisamos de fazer Um cone Para a nossa Para a nossa nave espacial E precisamos portanto De uma tocha de redstone Ok Vamos só aqui fazer rápido Nós colocamos isto Assim E uma tocha em cima E bem Temos um nose cone Ok Nós temos também Eu vou só colocar Só aqui isto Rápido Vamos colocar aqui dentro Um cone Precisamos de oito Que é imediatamente Utilizados E agora vamos fazer o resto Nós precisamos também de Rocket fins Ou os motores Da nave espacial É preciso bastante mesmo Eu não sei se vou ter Minheiro para tudo Tem dinheiro Ok Eu não sei como é Que vou fazer tudo isto Sinceramente Ok Nós precisamos de bastantes Portanto vamos fazer logo Temos só dois Temos que fazer mais Temos que fazer bem mais Heavy duty platings Eu espero ter aqui mais cobre Se eu não tiver Eu vou ficar chateado Ok Vamos colocar aqui No macerator Neste aqui Ok Neste pulverizer O que ele vai fazer Este pulverizer É derreter Ou pulverizar É a melhor palavra Este material E torná-lo Mais útil Eu acho que faz sentido Ok Vamos colocar aqui Ok Mas já temos aqui Algum cobre Vamos tentar fazer mais Duty plating Só dá para mais alguns Ok Inovar Temos mais dois Que coisa mais útil Ou não Ok pessoal Eu já coloquei aqui Algum dos cobres A fazer Mas enquanto Ele está a despachar Nós vamos tentar fazer Outras coisas Do modo portal gun Nós podemos utilizar A weight storage cube Que é bem interessante E se nós vamos dar Oh o que é que está Por que não vamos andar à minha volta Eu não faço ideia Mas colocamos ele no chão Olha para esta coisa épica E se nós utilizarmos uma rosa nele Ele vai virar um companion cube Que é basicamente Uma coisa rosa Dos objetos mais marcantes do portal Que é um jogo Que todos conhecem Eu não sei porque é que estou a dizer isto Todos sabem o que é que estou a falar Mas vamos colocar isto aqui primeiro E se nós tentarmos derreter No entanto este storage Este weighted companion cube Vou colocar aqui Estas coisas que me interessam Que é útil para queimar Ou não Porque não dá para queimar A sério Eu pensava que nós conseguimos queimar aquilo Mas parece que não Vamos tentar com isto Será que isto funciona? Ok Parece que sim Nós vamos queimar este weighted companion cube E se tudo correr certo Nós vamos conseguir Através dele Um disco de música A música Still Alive Eu vou colocar já Porque ela é magnífica Ok Não Nós precisamos ter No nosso local de trabalho Uma música Para nos dar força Moral Estou bonito Eu não sei se dá para ouvir neste caso Não Não dá para ouvir aqui O que é ótimo Brincadeira Não é nada Mas nós já temos aqui Algum cobre Portanto vamos tentar Fazer mais alguma Alguns heavy platings Não Ok Deu para pouco Eu preciso buscar mais Invar e tin Espero ter aqui Invar Está aqui Ok E também preciso de tin Eu não sei se tenho mais tin Eu acho que não Eu acho que esqueci de fazer mais Ok Eu preciso de mais tin Porque Eu posso fazer aqui um rapidamente Mas não é Não é muito útil estar a fazer isto Mas Ok Uau Isto Ahra Mas eu não preciso realmente disto Vamos colocar só isto Nós conseguimos fazer mais dois Que é suficiente por agora eu acho Que é suficiente por agora eu acho Está aqui Cobre Porque precisamos de um flint and steel Um botão Precisamos de quatro heavy duty platings Um canister E precisamos também de fazer uma oxygen vents Portanto isto vai ser bem complicado Eu não tenho nada dos ítems que eu preciso Eu acho que tenho aqui fazer mais Eu preciso de tin Vou só aqui ver se eu tenho tin Tin É mais rápido Tin Eu não sei escrever tin Para alguma razão Ok Temos aqui algum Mas eu tenho já aqui algum também na minha mão Portanto Vou deixar assim De qualquer forma Vamos aqui rapidamente fazer Nós precisamos Primeiro que tudo Fazer esta Esta tin canister E ela vai ser útil para fazer O nosso foguete O nosso motor Para a nossa nave Eu acho que se nós não tivermos isto Nós provavelmente lançamos E ao fim de três segundos caímos Portanto isto não é tão interessante assim Nós precisamos também de flint and steel Eu espero ter aqui isto Ok Preciso de ferro Que eu não tenho na minha mão Porque é ótimo É provável que eu tenha Eu tenha E está ali mesmo Só que eu tenho tanta coisa no meu inventário Que eu já não faço ideia Onde é que eu posso procurar As coisas Ok Temos isto Nós precisamos também De um botão de pedra Isto é fácil Nós temos aqui isto Ok Isto está a ser bem fácil Está a correr bem melhor Do que eu estava à espera Temos um botão Precisamos de Heavy duty platings Só precisamos de mais um Na realidade Portanto vamos aqui Tentar fazer mais Tira em baixo Cobra aqui E Invar em cima Ok Fazemos todos os que nós podemos fazer Porque vai ser Sempre útil mesmo E acho que é tudo Acho que nós não precisamos de mais nada Vamos aqui ver rápido Rocket Ah é bem complexo de fazer E Ah ok Precisamos disto também Que é com ferro refinado Eu tenho E tin Só preciso de mais tin Rapidamente Ok Vamos colocar aqui É só fazer isto E colocar um ferro refinado Eu acho E temos o vent Ok Agora só temos que colocar tudo junto Eu espero saber bem as posições Eu acho que é assim Colocamos Flint and Steel E depois O botão E conseguimos um rocket TR1 Isto é curioso Porque já é bem complicado E depois nós vamos precisar fazer Mais à frente Os níveis Seguidos Nós podemos fazer TR2 TR3 Pfff Tchau Tchau Eu quase nem me consigo agachar Porque isto é tão pesado Ok Colocamos agora isto aqui E estamos prontos Para voar Olha por isto Espera Eu não Oh 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 Nós conseguimos ver do interior Coisa mais épica Eu não sabia como é que isto ia funcionar No multiplayer Mas está a funcionar Correto Oh Não Está a cair na nossa vila meteoritos Era suposto isso não acontecer Aqui é a casa do leão também Oh Podemos só vir rapidamente Vamos tentar Oh Oh Estamos na casa do leão Que coisa mais Está bonita Está bem feita Está bem feita Os fenômenos queriam que eu também passasse por cá Ou está aqui um ferro Não é nada suspeito Eu não sei se devia Me mexer lá Mas É Está interessante a casa Ok Vamos agora voltar rápido E vamos agora tentar rapidamente Continuar aquilo que nós precisamos fazer Agora que nós temos o nosso rocket Nós vamos precisar de fazer a nossa armadura do espaço Eu acho que faz sentido Nós temos aqui isto Vamos fazer primeiro que tudo Preciso de ferro Ok Vamos fazer primeiro uma armor stand Que é onde nós vamos guardar os nossos equipamentos do espaço E vamos buscar mais ferro Porque eu preciso de bastante ferro mesmo Acho que isto Chega Não Eu quero guardar o resto Ok Primeiro nós vamos fazer um capacete De ferro Nós colocamos assim no centro E à volta nós colocamos vidro Para fazer Uma máscara De oxigênio Olha para isto Se eu colocar Como é que Não Não consigo Porquê que eu não consigo colocar Ah é aqui Ok Faz sentido Olha para isto Eu tenho a minha cabeça à volta de vidro Ou vidro à minha volta Mas como temos uma máscara de oxigênio Nós também precisamos de Oxygen Gear Que é o meu aparelho de oxigênio E é bem complicado de fazer Portanto eu acho Por acaso não é Eu pensava que era bem mais difícil Mas nem é Eu vou deixar isso para o próximo Vídeo Eu vou no entanto Colocar já as coisas prontas Ah Mas nós precisamos de mais ferro refinado Também Ah Eu tenho pouco ferro Porque Vamos deixar aqui o ferro A ser refinado Rapidamente Ok Ferro Refina-te Eu mando Não Ok Eu dou de carvão Chom 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 Ele Tornou-se ferro refinado Ah Refina-te ferro Se nós colocarmos ferro E tentarmos derretê-lo novamente Ele fica ferro refinado Como vocês já sabem Não é nada que eu preciso de explicar Se não sabiam É apenas uma das Receitas do Industrial Craft Que é aquelas coisas industriais E badass Ok Para de ter-me a porta Ah Outra das coisas Que eu no entanto queria fazer Para nós protegermos E termos Trabalhadores Na nossa agência Espacial Fenonástica Era Golems Eu sei que isso parece bizarro Mas não é É bem menos bizarro Do que vocês pensam Ok Eu vou fazer aqui Golem Ou Núcleos de animação De Golems É isto que nós precisamos Para fazer Golems inteligentes E para fazer Golems inteligentes Nós só temos que encantá-los Ah Mas antes disso Eu vou só aqui ler One of Fire Eu fiz esta investigação E eu não Não a li ainda Se tu pensas Que consegues adaptar O encantamento Numa varinha normal Tornando-a Numa varinha de fogo Queimante De destruição Vai ser mais épico Ok Foi só isto Não aconteceu nada De muito especial Ah É Foi um pouco anticlimático Mas vamos aqui só buscar Agora o nosso ferro refinado E vamos fazer A nossa armadura Eu não sei se esta É a armadura Especial do espaço Mas ela É útil Portanto nós vamos fazê-la São calças pesadas Armaduras pesadas em geral E É Nós só precisamos agora De colocar as nossas botas Preciso de mais ferro Refina de ferro Não Eu não tenho ferro refinado suficiente Ok É que eu nem precisava do capacete Eu enganei-me Eu queria fazer só as botas Porque o capacete Vai ser a nossa máscara de oxigênio Eu acho que não dá para ter Capacete E ainda máscara de oxigênio Por cima Eu posso experimentar Eu posso colocar aqui Será? Oh Agora parece um Eu não sei o que é que aquilo parece Mas parece uma coisa bem estranha Temos agora isto E agora Vamos colocar Oh Ok Aqui Vamos colocar aqui A nossa armadura completa Para o espaço Aqui Aqui Oh Olha para isto Oh O que é que está Parem de falar Vocês têm que trabalhar apenas E não falar Se eu colocar no entanto A minha máscara de oxigênio É capaz de ser mais importante Não dá Não dá para colocar Uau Então vamos colocar aqui E aqui nós colocamos O nosso capacete Ok Não Aqui Yeah Olha para esta beleza Que coisa mais magnífica Vamos só agora voltar a casa rápido Já estamos cá Oh que interessante E vamos continuar a nossa A nossa busca pelos golems Esta é uma parte Mais complexa Nós temos que Fazer a nossa pesquisa dos golems E não é fácil Nós precisamos de fazer Procurar ainda Para isso Eu acho que nós precisamos de ferro Não tenho bem a certeza Mas vamos buscar papel Nós precisamos de bastante papel E vamos tentar com ferro Normal Eu não sei se é uma boa ideia ou não Vamos buscar aqui papel E vamos tentar levar pedra Porque é uma boa forma E barata de investigar Se vocês estiverem a usar as magias A melhor forma de vocês investigarem É com pedra Porque pedra vocês arranjam fácil E este é um episódio Que está a ficar super longo Porque eu precisava de fazer Este vídeo mais longo Ok Pesquisa Porque a magia Stone Ok Nós estamos a fazer O trabalhador de pedra Nós precisamos também dele Nós conseguimos Conseguimos Stone golem Que não era bem o que eu precisava Ou o que eu queria fazer Eu posso no entanto já Ser o daughter Frankenstein E fazer a minha própria Mutação Humana Monstro Uma coisa assim Nós podemos fazer já O straw golem Que é bem interessante também Eu vou tentar mostrar todos os processos Nós precisamos de Hum Onde é que está Preciso de Nitor Preciso de Hum Preciso também de algum tijolo Se eu não me engano Precisamos de 4 E vamos colocar agora Naquela mesa de encantamentos Que está aqui Colocamos aqui a varinha O Nitor no centro Hum E colocamos isto a toda a volta O Nitor Para quem não sabe É utilizado Hum É também bastante fácil de fazer É utilizado nesta mesa de alquimia Nós precisamos agora De motos E permutation Temos aqui motos E precisamos de No entanto Fazer alavancas Por exemplo Que tem muito império Império Que é também uma essência Portanto vamos fazer aqui Mais algumas Acho que isto chega Por agora Ok Alavancas A coisa mais simples Tem uma essência Bem importante Ok E nós precisamos de água também Esqueci disso Ok Vamos só aqui voltar rápido Eu estou a ficar lento Por alguma razão Eu acho Que já abusei da magia Fenonástica Ok E agora conseguimos fazer O nosso Straw Golem Worker Ele é um golem E vai ajudar-nos bastante Vejam isto Ele é pequeno Estás a pensar Que ela era uma coisa gigante E ele só destino Porquê Porquê que tu não funcionas Como uma pessoa quer Sei inteligente Não Né que tu vais As canas são minhas Uau Ele vai assim Eu só não sei Como é que Como fazer Que parada de ar sozinho Eu mando Ok Tenho que ir buscar A minha varinha mágica Wingardium Destrui Ele Destrói Ok Onde é que está Não Não vais destruir Ok Isto tem que acabar Uau Que Bom Que mau Golem Golem feio Mau Mau golem Ok Não interessa Vamos só aqui voltar rapidamente A nossa casa E vamos fazer uma última coisa Vai ser bem útil Não Não disparem Não disparem por favor Ok Vamos buscar isto Rapidamente E vamos fazer a potatose A potatose A potatose Que é basicamente O sistema operativo Da batata Ok Nós podemos fazer esta coisa aqui Que é para a nossa arma Ser personalizada Para nós apenas Ou seja Só nós é que podemos utilizar A nossa arma Não sei se faz sentido Faz sentido Porque nós Se vocês não sabiam Partilhamos os mesmos portais Com todas as pessoas Aqui no servidor A não ser que a nossa arma Tenha cores diferentes E é por isso Que nós vamos fazer Esta potatose Atenção Que muitos podem ter Já esta arma No entanto Não tem problema Nós podemos utilizar Na mesma Isto Esta arma Porque é diferente Para cada pessoa Eu não sei se me faço entender Novamente Ok Nós colocamos isto aqui Vamos colocar tochas Do lado Rapidamente Fazer isto em baixo Yeah Ok Só precisamos agora De uma redstone Precisamos de Dois tochas De redstone Ah Uma flor Precisamos de uma flor A flor da amizade Agora era a coisa Mais útil de sempre Onde é que está A flor da amizade Está ali Eu estou a vê-la Yeah Esta foi a busca Mais rápida de sempre Eu pensava que ia Perder Meia hora Esta galinha Parecia que era O meu golem Que estava a andar por aí A destruir tudo novamente Eu não sei bem Como é que vou utilizar aquilo Sinceramente Ok Vamos colocar isto aqui E só precisamos De um botão também Que é rápido Ok Assim Acho que está tudo Nós temos tudo O que nós precisamos E uma batata Claro Nós precisamos de uma batata Porque senão Isto não fazia sentido Ok Colocamos a batata Em baixo Colocamos o botão em cima Colocamos isto aqui Eu acho Ahá É isso mesmo Colocamos isto assim À volta Colocamos agora A jukebox No centro Que é super cara Ela usa diamantes E E falta só o botão Do outro lado Que é aqui Ok Então o que é que é em cima É uma Ah ok É redstone E temos a potatosh Que ela tem na realidade Essências Que são até bem úteis Mas nós vamos utilizar Com a nossa portal gun E fazer A portal gun Ela fala Ela está a perguntar Se como é que eu estou Porque ela é uma batata Ela está a perguntar Se eu estou bem Porque ela é uma batata Uau Isto não é nada rude Mas é isso Nós vamos terminar por aqui No próximo episódio Onde nós continuamos Ah Estou-me esquecendo disto Uma oferta de zoa E tem aqui uma galinha Ok Mas nós podemos já colocar A nossa bandeira Magnífica Ia esquecendo De fazer isso Foi O epic zoro Ok Temos a nossa bandeira E Vamos colocar Aqui Todos têm a sua já Portanto faltávamos nós E vai ficar aqui Ah Coloca Por que é que não coloca Ah Já está Ok Está aqui Podia ter ficado bem melhor Mas Porque ficou mal posicionado Eu sou bem mal A colocar bandeiras Mas é isso Muito obrigado pela vossa companhia Pessoal Espero que vocês Tenham gostado deste episódio Gigante De A ERA Do futuro Se gostaram Claro Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos Eu conto Com todo o vosso apoio Um abraço E até à próxima Creeper Ah Vê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri